8 horas 2 minutos pelo horário de Brasília, um excelente dia para você amigo da produção ligado aqui na programação Mais Agro do Brasil. Eu trago para você agora informações de mais uma edição do Bom Dia Produtor nesta quinta-feira dia 24 de agosto de 2023. E começamos, claro, abrindo nossas janelas pelo Brasil, trazendo informações sobre o tempo. Você tem aí do meu ladinho já informações, imagens ao vivo da nossa capital federal, Brasília, que amanheceu aí com essa névoa seca mínima de 16 graus, que para Brasília é uma temperatura até bem fresquinha. Essa névoa seca, segundo a meteorologia, deve se arrastar pelo período da tarde e a máxima chega aos 32 graus. Não há previsão de chuvas para a região. Vamos aos destaques desta edição do Bom Dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o projeto do Marco Temporal das Terras Indígenas, que entra em uma nova fase no Congresso Nacional. O relatório final foi aprovado em uma comissão do Senado. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um encontro técnico promovido pela Associação de Criadores discute os desafios enfrentados pelo Estado após a retirada da vacinação contra a febre aftosa. E os preços do boi gordo enfrentam forte pressão de baixa por parte da indústria e desanimam o produtor. E o que a ciência tem a dizer para estimular o pecuarista a manter investimentos na atividade? Você vai ver a resposta com o nosso analista de agronegócio, João Pedro Coutinho Dias. Eu vou falar sobre as cotações do limão tai chi, que registram alta aqui em São Paulo. Fica com a gente. Bom dia, produtor. Está começando. Bom dia. Fica com a gente. Oito horas, cinco minutos. Desde já agradeço a sua companhia e te convido para fazer parte aqui desta edição do Bom Dia Produtor. Daqui a pouquinho já vai pintar na tela para você aí, ó, o 67992647810. Está aí já. O nosso canal direto de comunicação para que você possa participar aqui de toda a programação. Quer sugerir algum assunto que você gostaria de vir abordado pelas nossas equipes aqui? Rapaz, o canal é teu. Participe com a gente aqui. Outra dica importante. Não deixe de se inscrever lá no YouTube. Lá no YouTube do canal do Boi, tá? Estamos temporariamente com uma mudançazinha no nosso arroba aí, mas daqui a pouco a gente vai retomar ele. Por enquanto, está canal underline do underline boi. Daqui a pouco a gente volta para o canal do Boi SBA, tá? Estamos aí num processo de transição, mas de toda forma temos conteúdo todos os dias. Então, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para que você seja sempre informado de tudo que a gente publica, para manter você bem informado e, claro, aproveitando aí para fazer excelentes negócios. Vem fazer parte da comunidade do canal do Boi lá no YouTube. Bom, a gente começa essa edição falando do projeto do Marco Temporal das Terras Indígenas, que deu um passo importante no Congresso Nacional. O relatório final foi aprovado em uma comissão do Senado. Vamos saber os detalhes com a repórter Flávia Rabelo. Depois de passar pela Comissão de Agricultura, o projeto do Marco Temporal das Terras Indígenas agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A relatora do projeto, senadora Soraya Tronik, acatou 10 emendas ao projeto original, que foi aprovado por 13 votos a favor e 3 contra. A senadora garante que o relatório vai contemplar as demandas dos produtores rurais que compraram a terra de boa fé e os índios que teriam direito às propriedades. Senadora, então, como esperado, relatório aprovado, né? 13 a 3. Expectativas superou agora, né? Superou, sim. Nós não esperávamos apenas 3 votos contrários, principalmente porque alguns partidos contrários ao meu relatório tiraram e fizeram certas trocas de membros para que eles votassem contra. Então, nós tivemos uma mudança na composição da comissão. Isso nos preocupou, mas eu fiquei impressionada e acredito que seja por quê? Porque realmente nós estamos maduros, o Congresso Nacional está maduro para votar esse tema. A senhora acredita que é possível levar a plenário em quanto tempo? 15, 20 dias? Eu acredito que sim. É importante, é necessário, principalmente porque há processos tramitando que necessitam de um norte nosso, sabe? A gente costuma criticar o STF quando ele legisla, né? Mas, na lacuna, na falta de uma legislação, eles são obrigados a agir quando em estados. Além, apesar do fato, eu considerar que sim, nós temos uma legislação específica sobre o marco temporal e é a nossa lei maior, que é a Constituição. Mas, enfim, aqui no Brasil a gente precisa, às vezes, desenhar numa legislação o que a Constituição já diz. E o recuo nos preços pagos ao pecuarista pelo boi gordo e a baixa nos preços da carne bovina ao consumidor não atingiram o mercado de reprodutores. É o que informa o leiloeiro do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Walter Puga Jr. traz as informações. Apesar dos preços pagos pela carne bovina terem apresentado um recuo acentuado, tanto em São Paulo como no Rio Grande do Sul, o fato é que as vendas de bovinos reprodutores devem se manter aquecidas durante o segundo semestre, pelo menos no Rio Grande do Sul, mesmo com os preços menores da carne bovina neste ano. A comercialização de touros e matrizes em leilões segue forte, segundo entidades gaúchas ligadas ao setor de leilões, com os valores obtidos pelos animais pouco abaixo dos registrados no ano passado. Segundo o presidente do Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do Rio Grande do Sul, Fábio Crespo, apesar do preço da carne no Rio Grande do Sul estar cerca de 20% menor do que no mesmo período do ano passado, essa diferença não afeta os remates realizados de julho para cá. Agora tivemos liquidez em touros e fêmeas, disse Fábio Crespo, e essa diferença de valor da carne no mercado não tem refletido muito nos negócios. Ele disse isso durante uma entrevista coletiva realizada esta semana na sede da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, lá na Farsul. No caso dos touros, por exemplo, os valores obtidos pelos animais leiloados no Rio Grande do Sul em julho e agosto agora oscilam entre R$ 12 mil e R$ 19 mil por cabeça, segundo o Sindicato dos Leiloeiros Rurais. Em 2022, veja, os preços ficavam em média entre R$ 14 mil e R$ 20 mil. A redução é muito pequena. Para o líder dos leiloeiros rurais do Rio Grande do Sul, existem razões importantes para a forte demanda de reprodutores lá no Sul. A primeira é a necessidade de reposição de touros e matrizes, uma vez que vários criadores não fizeram aquisições no ano passado e no início deste ano. Segundo o presidente do Sindicato do Rio Grande do Sul, muitos pecuaristas ficaram receosos com os efeitos da instabilidade política, adiaram o investimento nos rebanhos, mas agora retomam porque os animais envelhecem, gerando a necessidade de reposição. Agora, há uma outra razão para o Sindicato dos Leiloeiros acreditar numa demanda contínua por reprodutores no Sul do país. É a entrada de compradores de Santa Catarina e do Paraná nos leilões de genética gaúcha. Esse movimento ocorre devido à conquista, agora em 2021, de status de zona livre de febre afetosa sem vacinação pelo Rio Grande do Sul. Os dois estados mantêm o mesmo status sanitário, portanto há uma demanda do Paraná e de Santa Catarina por gado do Rio Grande do Sul. O rebanho gaúcho deixou de ser vacinado lá atrás, em 2020, portanto agora já podem ser vendidos para o Paraná e Santa Catarina. Os reprodutores que nasceram aí após o fim da vacinação, explica o presidente do Sindicato, o Fábio Crespo. Os bons resultados obtidos com a venda de reprodutores, na verdade, não refletem negócios de gado de corte no Rio Grande do Sul, mas mostram que há uma movimentação apesar da queda do preço. Segundo o levantamento do Núcleo de Estudos de Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, até agora, em meados de agosto, o valor do quilo vivo do boi gordo lá no Rio Grande do Sul registrava queda de 28% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os preços para a carne estão em baixa, preços para boi gordo também, mas a demanda por reprodutores, pelo menos no Sul, continua firme. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Obrigado, Puga. Bom, são 8 horas e 12 minutos, hora de intervalo comercial por aqui, e hora de lembrar você que você pode participar com a gente aqui desta edição do Bom Dia Produtor. Está na tela aí o 992647810. Inclusive, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial, vou bater um papo com o Gabriel Borges sobre o evento que você vai comprar no próximo sábado aqui. Está na tela aí já toda a qualidade que será oferecida pelo Girolando Calidá. Você vai ter todas as informações daqui a pouquinho. O Gabriel já está aqui no estúdio anexo ao Bom Dia, para a gente bater um papo sobre essa oferta. E você, de casa, se quiser participar, quer mandar alguma dúvida, tem alguma dúvida a respeito desse evento? Participe, 992647810. Logo depois do intervalo também, você vai conferir o balanço do 27º Seminário da NCP, a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, lá em Uberaba, Minas Gerais. Fica por aí, eu volto já. 8 horas e 15 minutos, já estamos de volta e temos mais uma janela para a gente abrir aí, trazendo informações do tempo em algumas regiões do país. Você tem aqui do meu ladinho já imagens ao vivo de Londrina, lá no Paraná. O dia começou com sol entre poucas nuvens, só que imagem bonita. E à noite pode chover, ainda que de forma isolada. A temperatura deve oscilar entre a mínima agora pela manhã de 21 graus e a máxima ao longo do dia pode chegar a 35 graus. Vamos falar de oportunidade de negócio agora, porque no sábado, dia 26 de agosto, a partir das 2 horas da tarde, pelo AgroCanal, você vai conferir o leilão virtual Girolando Calidá, uma oferta de 60 novilhas Girolando. Realização é da Conect Leilões. E você viu, a câmera já abriu, já estou aqui do lado do meu amigo Gabriel Borges, que é o leiloeiro desse remate e que mais uma vez participa com a gente aqui do Bom Dia, trazendo informações para você de casa aí. Antes de eu jogar a bola aqui para o Gabriel, deixa eu reforçar, você aí de qualquer parte do Brasil, está ligado aqui na programação, quer saber mais informações ou quer tirar alguma dúvida a respeito do Girolando Calidá, de Leite a 2 a 2, aproveita e sapeca a sua pergunta para cá, meu amigo, que aí é com ele, não é comigo não, eu só recebo e passo a bola para ele. Então, não deixe de participar, 992-64-7810. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Adriano. Realmente, é uma grande oportunidade, eu sei que já tem gente te perguntando aí no teu celular, o celular que você anuncia aqui do Bom Dia, Produtor. Mas a gente começa, Adriano, pedindo para que os clientes que tiverem a interesse no leilão, que entrem em contato através dos telefones aqui da Conect Leilões, é uma realização da Conect Leilões e peço o nosso catálogo. O catálogo está aqui, vamos só mostrar para o pessoal. Então, o catálogo está aqui, Girolando Calidá, de 50 aumentaram para 60 as matrizes. Foca aqui para mim. Isso. O do Gabriel está preto e branco assim, sabe? Está preto e branco. Porque ele imprime aqui e tal, porque é na correria, precisa fazer as notações. Mas é tudo colorido, é tudo colorido. Você pode acessar aí o site que está lá também para você conferir todo o catálogo. Inclusive, no site da Conect, você pode baixar. E o interessante, Adriano, porque lá no site, o catálogo atualizado, nós temos informações importantes. Como todos os animais que nós temos aqui são genotipados, a gente consegue fazer a previsão de produção dessas nuvilhas. As nuvilhas são nuvilhas F1, filhas de mães Giroleiteiro com touro holandês. Mas não é qualquer mãe. Para ser uma doadora do Girolando Calidá, ela tem que ser top 1% dentro do Gene Plus e ela tem que ter mais de 1.100 kg de leite de IPTA, que é o potencial de transmissibilidade para a sua progene. E os touros também são os touros de maior aptidão leiteira da raça, os touros holandeses. E aqui a gente traz todas elas genotipadas, todas elas produtos de FIV, todas elas a 2 a 2. A mãe é a 2 a 2, o pai é a 2 a 2, ela, consequentemente, na genética, na genômica, a 2 a 2 e traz no ventre uma preguiça do Robert E. Canella, que é um touro com mais de 2.596 kg de leite de IPTA. E é um touro 3 quartos, ela já carrega no ventre um produto 5 oitavo, que depois cruzado com outro produto 5 oitavo, aí no cruzamento já vem o puro sintético. Então o grau de sangue do ventre dela é melhor do que ela e tendo também o detalhe, o Adriano, de ir atrás de um touro, Girolando 3 quartos, também a 2 a 2. Então toda a produção a 2 a 2 desse gato. Eu tive que pegar o telefone aqui. Vou pedir, se você quiser soltar o lote aí para a gente... Pode colocando. Vai colocando, deixa rolando aí. Enquanto isso, o pessoal já está... O seu Otávio, o seu Otávio está acompanhando a gente lá em Minas Gerais e ele perguntou aqui, já começou. Obrigado, viu, seu Otávio, por puxar a fila aí do pessoal que está participando. Ele quer saber se esses animais que produzem a 2 a 2 tem maior predisposição para ter mastite. Não, nada a ver. Nada a ver. O que a gente tem? O leite a 2 a 2, se a gente for originalmente, a gente puxar lá para trás, desde os primórdios aí do gado bovino, o leite originalmente ele era a 2 a 2. O a 1, ele veio de uma mutação. Mas hoje está muito à procura, o comércio. Então a gente quando vai para uma atividade comercial, e o leite ele é uma atividade comercial muito forte dentro das propriedades, ele vem, você tem que estabelecer o nicho de mercado que você quer trabalhar. Da mesma forma que a arroba a gente trabalha com grau de marmoreio, trazendo a evolução do preço na arroba, no leite, o leite a 2 a 2 é o leite que não dá problema digestivo, é o leite que todo mundo está procurando, remunera muito bem, principalmente na produção de lácteos, os iogurtes, os leites diferenciados, nós temos aí simplesmente pelo menos 30% a mais de rentabilidade. Então é o bom negócio, esse gado é um gado muito justo, se você for ver aí matrizes que foram retiradas do pasto, está seco, você deu aí 35 graus em Londrina, você calcula ali na beira da serra de Aquidauana. Eu não quero nem pensar. É, então, mas é um gado muito justo. Tem mais perguntas aí para nós? Tem, o senhor Luiz Paulo está ligado na gente aqui, o pessoal lá das bacias leiteiras, claro, ligado, o senhor Otávio já participou de Minas, o senhor Luiz Paulo está acompanhando a gente lá em Santa Catarina, mandou um abraço para você, primeiramente, deu um abraço no meu amigo Gabriel Borges, mandou aqui e ele quer saber como é que funciona frete para esse tipo de leilão. Olha, para isso, entra em contato nos telefones aí, nós temos uma tabela de frete, uma rota para o Brasil inteiro, nós temos um frete subsidiado, então, para fechamento de carga fica muito fácil entregar no Brasil inteiro com frete free, mas para isso, cada comprador ele vai ter um encaixe de rota diferente. Então, como nós estamos personalizando o frete, é interessante que você ligue na Connect Leilões, ligue, se você já é um cliente da Calidad Genética, do Girolando Calidad, ligue na Calidad, fala lá com a Jaqueline, fala com o Geraldo Paiva, entra em contato, por quê? Não é por conta de frete que nós vamos deixar de fazer negócio. Até porque, Adriano, você pega esse lote número 6 que está na tela, essa é uma filha do Bacon Hill, na Hashi Fiv de Brasília, que é sangue do Gengis Khan de Brasília. Só para você ter uma ideia, o Gengis Khan, o pai dessa novilha, ele é filho do grande CA Sansão, o CA Sansão, lá do Quincão, foi o touro que abriu, é o divisor de águas da raça, da raça Giroleiteiro. Só para você ter uma ideia, o CA Sansão tem 900, tem 523 quilos de leite e o pai dessa novilha, o Gengis Khan, vem com PTA de 923 quilos de leite. Ele é um touro referência no mercado do Giroleiteiro pela transmissão de leite para suas progênios. Então, olha o crivo de seleção que a gente está colocando aqui nesse gato. São 60 matrizes extraordinárias. Lote número 7 é Bacon Hill, na âncora, e vem filha do Dragão Teé. Dragão, o avô, o pai, o avô dessa matriz aí, que nós temos na tela, ele é líder do ranking do Giroleiteiro com PTA de 583 quilos de leite, é filho também do CA Sansão. Por isso que eu falo muito do CA Sansão. Onde você tem os grandes raçadores da raça Giroleiteiro, você tem o CA Sansão por trás. O único touro que hoje bate muito de frente, em termos de produtividade, com o Sansão é o radar dos poções. Mas aqui nós temos também, inclusive, o radar dos poções nessas linhas maternas. Se você quiser o controle, pode colocar para mim. Eu queria mostrar uma novilha preta. Boa, uma barbaridade. Eu queria destacar também, né, a questão não só a qualidade dessa matriz como produtora, como animal, mas também as pelagens, né, Gabriel? São vários tipos de pelagem nesse leilão. É, coloca o número 11 para mim, o controle faz, por gentileza, o número 11. É uma filha da Reinvoltop, né, que é uma filha do Sansão, direto, está na tela. E a gente gosta, eu gosto sempre de falar assim, o Adriano, é um gado muito honesto, é um gado que vem do pasto, é um gado que não teve trato, mas ele aceita trato. Por que que eu falo isso? Porque nós temos aqui todas as 60 novilhas que vem a leilão, elas são F1, ou seja, é a primeira geração, elas nunca pariram, elas estão prenhas, todas elas com diagnóstico gestacional, ou seja, não é que elas estão inseminadas, elas foram inseminadas e já vem o diagnóstico 30 dias depois do veterinário atestando a prenhas. Se até o dia do embarque alguma perder, você tem duas situações, ou você pode cancelar o negócio, ou a gente tem material lá para substituir, você levar uma novilha prenhas. Por que que é interessante? Como nós estamos trabalhando em 30 parcelas, são 10 duplas, mais 10 parcelas unitárias e consecutivas, são 20 meses. Vamos entender em 20 meses. Elas, a grande maioria delas, elas foram inseminadas aí no mês de abril. Então, se você fizer uma conta aí de 10 meses, elas vão estar parindo no final de janeiro, começo de fevereiro. Então, muito dessas parcelas que ainda vão vencer, elas podem ser suportadas pelo próprio leite produzido por elas. Então, esse é o grande negócio. Esse é o grande negócio. E pelo que está no ventre também, né? Não, o ventre vem de graça, o ventre vem de brinde. Sabe por quê? Porque essas novilhas, a gente tem, você tem condição de, se você tem uma fazenda no cerrado, como é ali, onde o local das filmagens. Você tem uma fazenda de cerrado e quer levar para ter uma produção de leite no cerrado, elas têm rusticidade do gir para conseguir suprir uma boa demanda leiteira, comendo, pastando braquiária decumes. E se dá certo aqui, dá certo em qualquer região do Brasil? Não, o que eu digo também é o seguinte, ela tem genômica. Ela tem genômica, ela tem acurácia de informações. Então, ela tem genômica para suportar o trato. E suportando o trato, nós vamos jogar essas matrizes aí para uma produção de leite de 40, de 50 litros dia. Então, é interessante a gente mostrar o quê? Ela é rústica por conta do giro, mas ela é muito produtiva por conta do holandês e ela é o girolando meissangue, que é o produto que todo mundo quer. Beleza. O nosso tempo é rapidinho hoje aqui. Eu vou pedir só para você rapidamente fazer, reforçar o convite para quem está ligado aí. Não, o convite é o seguinte, sábado a partir das 14 horas pelo Agrocanal, com a Conect e Leilões, é o girolando Calidad. É uma oferta de 60 matrizes F1, F1 girolando. Ela é meio sangue, produto de Fibre, toda ela genotipada e toda ela A2, A2. Então, você não pode perder, o convite está feito, mas eu vou reforçar dentro do programa Mais Pecuária hoje, vou reforçar amanhã, Adriano, dentro do Bom Dia Produtor e também dentro do Mais Pecuária na sexta-feira. Agora, não pede não, anota na agenda, entra em contato. Se você não é cliente, Conect, se você não é cliente, o girolando Calidad, antecipe o seu cadastro, porque como é martelo, é muito dinâmico. E, às vezes, numa piscada, você acaba perdendo o lote de eleição, Adriano. É isso aí, valeu, Gabriel. Bom, tem muita gente participando aqui, mas, infelizmente, o nosso tempo não dá. Amanhã, Gabriel está de volta aqui, eu prometo para você que a gente responde todas as perguntas. 8 horas e 26 minutos, a gente segue com as informações. A mudança de local do 27º Seminário da NCP para Uberaba, em Minas Gerais, trouxe muitos benefícios, tanto para a apresentação dos trabalhos, como para o público, já que o evento antecipou a Expo Genética, um dos maiores eventos do Brasil. É o que pontuou o diretor técnico da NCP, o Argel Silveira, em entrevista ao Gustavo D'Ângelo. Chega ao fim mais um seminário da NCP. Eu estou aqui com o doutor Argel Silveira, diretor técnico da NCP. Doutor Argel, qual a sua avaliação, o balanço que você faz desse seminário, realizado pela primeira vez aqui em Uberaba? Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao Canal do Boi. A gente conhece a história do Canal do Boi e conhece o comprometimento com a qualidade da informação e o apoio à tecnologia. Então, meu muito obrigado por vocês estarem aqui. E o balanço é muito positivo. A gente teve uma presença maciça aqui de associados, de gente formadora de opinião, de técnicos, né? E tivemos a oportunidade durante o dia de levar novas tecnologias, informações importantes para o nosso público, que é a essência de um programa de melhoramento genético. Exatamente. Muitos temas abordados aqui no dia de hoje e ao final agora também a entrega do sumário. Entrega de mais um sumário, né? Durante o dia a gente abordou diversos temas. Hoje a avaliação genética, nós temos seis avaliações por ano. Os nossos associados têm isso através do site online, onde podem fazer filtros das diferentes formas. Estamos muito felizes de realizar mais uma edição. É a 27ª de um seminário de NCP e hoje com a Casa Nova aqui em Uberaba. Isso, né? Pela primeira vez sendo realizado aqui em Uberaba, né? E na véspera da abertura da Expo Genética, né? Sim, a gente trouxe para cá para facilitar a vida de todos e nos parece que foi um acerto, né? Aproveitar um evento da envergadura da Expo Genética e a pessoa que vem chega um dia antes e muitos fizeram isso e participaram do seminário NCP. Então, estamos muito felizes com o sucesso e comprometidos que no próximo ano seja ainda melhor. Tá certo, doutor Argel. Obrigado pela sua entrevista. Parabéns pelo evento. De Uberaba, Minas Gerais, Gustavo D'Angelo. É isso aí. Boa sorte para todos lá da NCP na Casa Nova. Bom, Gabriel Borges volta agora aqui no Bom Dia Produtor. Desta vez para lembrar você que está rolando aí, ó, cinco touros com condições especiais para você adquirir material genético. São os touros da semana do Genética BR. E você, tem acompanhado as programações aqui do SBA? Quando a gente fala em touros da semana, não perde oportunidade, não. Você pode acompanhar pelo site sba1.com, arrobaplay.com, como pode nos acompanhar pelas mídias digitais, tanto o Instagram quanto o Facebook. Agora, o que eu falo para você é o seguinte, não perca oportunidade, não, porque durante a semana nós trazemos cinco reprodutores que ficam à disposição até o domingo seguinte com preços promocionais. E já vamos trazer aqui uma máquina na tela para você. Araguaia RMVC. Dá uma olhada no touro que nós temos aí. Olha a integridade física, a complexão física desse touro, touro de bom biotipo, costela larga, costela profunda. Dá uma olhada que máquina que nós temos aí. E a bateria inteira não forte dessa regra, não. Dá uma olhada no garapo da São Lucas. Pode trazer para mim? Garapo da São Lucas, touro que já vem desfoliando os chifres ali, aí mostrando toda a carcaça, toda essa proeminência, esse racial, esse biotipo extraordinário que ele tem. É uma carcaça que, ela me seduz, uma carcaça que eu gosto demais aqui desse touro, do garapo da São Lucas. E vamos trazer aqui mais um, Vila e Dubino. Olha a máquina, Vila e Dubino, touro de mocotó grosso, aparelho reprodutor na régua. Então, para você que quer fazer bezerro pesado, olha um touro com condições especiais para você. Quer ver outro que chama muita atenção? Gueto Fib da Europa. Dá uma olhada na carcaça desse boi. Extraordinário, um touro que vem com mais de 17 pontos dentro do PMGZ. É um touro que faz bezerro pesado, que é isso que você quer. Produção de bezerro pesado, belas fêmeas também, habilidade materna boa. E eu quero encerrar também com outra máquina. Quem que é o padrinho, né? É esse toraço. F sim, padrinho. Dá uma olhada. Um padrinho que todo mundo quer, né? É uma máquina de produção. É um touro que realmente traz uma envergadura de carcaça maravilhosa. E, simplesmente, numa condição especial. Agora, lembra da nossa regrinha dos touros da semana? Qual é a regrinha, Gabriel? É muito simples. Mínimo de 200 doses por compra e máximo de 100 doses por touro. Valeu, Gabriel. E eu sigo destacando para você oportunidades de bons negócios aqui na nossa programação. Hoje é quinta-feira, final de semana está chegando aí. E, neste final de semana, entre outros eventos, meu amigo, você tem uma super oferta de 80 touros Nelore P.O. avaliados do plantel da quarta geração da pecuária Telespires. Vamos até Sinop? Vamos até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, que é quem está comandando essa festa para bater o papo com meu amigo, meu xará Adriano Edival Filho. Xará, você já pescou aí nesse rio Telespires, perto de onde vai ser, onde é essa propriedade que vai fazer esse leilão aqui? Diz que é um rio top das galáxias, né? Bom dia. Bom dia para você, meu amigo, meu irmão Adriano Faleiros. Bom dia para os amigos que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo realmente, né? Até o rio Telespires. Cara, eu estou em qual câmera, afinal de contas, aqui que eu não sei? Nós temos três câmeras aqui e eu não sei em qual. Todas elas estão direcionadas para mim. Ó, nós temos aqui no rio Telespires é o seguinte. Ah, na 1? Ah, tá. Então me localizei. Nós temos o rio Telespires, Adriano Faleiros, é um dos rios mais famosos do Brasil. A turma do Brasilzão aí todo conhece. Um rio de longa extensão, muito bonito, muito limpo, muito preservado inclusive. E aí a fazenda leva esse nome porque ele corta ali e outras fazendas, né? Enfim, um baita do... Inclusive aqui em Sinop, Adriano, você é o meu convidado. O dia que você vier para cá, a gente tem uma marina, um restaurante. As margens do rio Telespires é quem ensinou a coisa de outro mundo. Eu não pesquei ainda no rio Telespires, vou confessar para você, porque de pesca eu entendo, do mesmo tanto que eu entendo de navio, né? Pouquinho, quase nada. Então eu não me arrisco na pescaria, nem nadar praticamente assim, eu sei. Mas a fazenda Telespires vem trazendo muita qualidade neste final de semana. Vem com reprodutores de muita qualidade para você que está nos acompanhando, está nos assistindo. Às vezes fazendo o seu investimento num touro, você consegue uma barganha numa pescaria lá no rio Telespires com o Juarez e com o Edras. Traz para nós lá, por gentileza, por favor, o lote 4 para quem está nos acompanhando, nos assistindo. Você que está nos acompanhando agora, são reprodutores assim, de muita qualidade, são reprodutores de muita estrutura, de uma morfologia muito interessante. A Torama serve a fazenda no primeiro ano, assim, a partir do momento que ela está pronta, ela serve a fazenda e aí logo após ela é ofertada. Então nós estamos ofertando, nós estamos falando de touros que já são testados, né? Touro que já cobriu vaca, já correu atrás de vaca, touro que já tem aí, enfim, né? Já tem todas as suas características reprodutivas em perfeito estado. Este é o lote 4, você vai vendo com essa musculatura, com essa convexidade. Eu quero aproveitar, deixa eu até pegar o grupo aqui da fazenda Telespires. Deixa eu pegar, aqui o grupo está fazendo a Telespires, ó. E aí nós temos o seguinte, nós temos esse reprodutor, eu quero aproveitar e já mandar um abraço para o Juarez, para o Edras, mandar um abraço para o Miro, para o Pablito, o Pablinho da BCZ também que faz esses acasalamentos lá. O Pabllo que certifique e é assessoria deste evento. Hoje, inclusive, nós teremos uma janta lá em Colíder, tá certo? Hoje tem janta lá em Colíder, você é o nosso convidado para estar junto lá com a família Telespires fazendo excelentes negócios. Nós temos aí, você vai acompanhando, o lote 4, nós temos um filho do muqueche numa vaca jamanta. Ele é muqueche numa vaca jamanta, muito bem avaliado, como eu estava te dizendo ontem, foi ontem que eu falei, os reprodutores, eles vêm com uma... A Fazenda Telespires utiliza muito na sua base a linhagem Lengruber. Você sabe que a linhagem Lengruber é aquela linhagem que tem aquele corão mais solto, uma linhagem de boa habilidade materna, de bom temperamento, a gente sabe de tudo isso, não é verdade? Então, eles utilizam esse gato como base, as vacas da Fazenda Telespires, grande maioria são mundo novo, são Lengruber, como você vai acompanhar na nossa participação agora. Nós temos lá, ó, pra você ter uma ideia, esse é filho do jamanta, eu tenho aqui um filho do bacana, quer ver? Deixa eu puxar a capivara dele aqui, é o lote 9, quer ver? Só, traz pra nós o lote 9 lá, por favor. Na verdade, ele não é filho, ele é neto por parte de mãe, né? O bacana. Olha aí, ó, este é o lote 9. O lote 9, nós temos um filho do lúdico numa vaca bacana, são 944 quilos. 944 quilos, você não entendeu errado, não. São 944 quilos, senhoras e senhores, com toda essa estrutura, com toda essa carcaça, com toda essa musculosidade, olha lá, ó. Cupim muito bem posicionado na cernelha. Oi? Cinco. Cinco minutos. Tá lá o lote 9. Nós temos lá também, deixa eu mostrar pra quem tá nos acompanhando, o lote 15. O lote 15 também é mais um dos destaques, todo com cara de macho. O lote 15, ele impõe respeito. O lote 15 impõe respeito, sem sombra de dúvida, você vai ver ele aí. Olha aí o lote 15, ó. Que é isso, hein, senhoras e senhores? Muita qualidade, muita estrutura no lote 15 pra você que tá nos acompanhando. O reprodutor também destaque absoluto no leilão de tudo quanto é lado. Ele é DECA 1 no seu índice geral lá do PMGZ. Ele é um filho, esse aí, o lote 15? O lote 15, ele é filho do Muqueixo numa vaca Teles 1598, que é um touro de repasse. Repasse e o 1598, esse touro de repasse, é induzido, tá? Então, ele tem o induzido lá na sua linhagem materna. O lote 15 que você vai acompanhando aí com esse pescoção malhado, né? Nós temos lá também, deixa eu mostrar o lote 53. O lote 53 pra mim é uma cerejinha. O lote 53, nós temos um touro lá com 21 pontos de índice, muito bem avaliado. Um filho do USP numa vaca backup. Você que gosta demais, assim como eu, assim como todo mundo praticamente, né? Assim como 90% dos neloristas do Brasil que gostam demais do backup. Nós temos aí o lote... O Gil chegou igual ao Steve Wonder, de óculos escuro, ó. Lote 53. Você sabe quem é o Steve Wonder, Gil? Não sabe, né? Velho destante, não sabe quem é o Steve Wonder. Lote 53. Nós temos lá 774 quilos, 39 de bola também com toda essa estrutura. Esse é mais jovem, viu? Esse é a geração 2021. Esse é de uma safra mais jovem, mas você percebe assim, apesar de jovem, já demonstra toda a sua precocidade, já demonstra toda a sua estrutura, não é verdade? Olha aí, ó. Gostei dele, viu? Gostei dele. Nós temos lá também, deixa eu mostrar pra quem tá nos acompanhando, o lote 6. O lote 6, eu não mostrei ele ainda hoje, não, aí. O lote 6. Nós temos lá um filho do reino do dog numa vaca jamanta também. O lote 6 do dog numa vaca jamanta. Ele é deca 1 também, 896 quilos. Também com toda essa estrutura, com toda essa conformação. Nós temos lá também, meu amigo Cairão, as imagens do xerife. Se o canal puder trazer pra nós, não precisa mandar áudio, não. Manda só o vídeo do xerife. Nós teremos um tolo nesse evento, que vai ser comercializado 50% dele. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vai ser comercializado 50% dele, viu? Do xerife que você vai acompanhando aí. Você vai poder ser sócio da Telespires lá no xerife, que você vai acompanhando lá agora. Agora, a edição do nosso amigo Dom Pepe, mocho, filho do reino do dog numa vaca xingu, que é 1646. Mocho e muito bem avaliado, já contratado pela CRV Lagoa. Você vai ter a chance de adquirir 50% desse reprodutor aí, ó. Deca 1 no índice geral. Não, vamos combinar, hein? É mocho, menino. É mocho pra ninguém botar defeito. Olha a qualidade que é esse reprodutor. Tirar o chapéu. 50% desse reprodutor vai ser comercializado. Do xerife, né? Grande xerife com toda essa qualidade, um bigo corrigido. Gostei desse tour, hein? Ele é fantástico, é fantástico. Não é à toa que a CRV já contratou este reprodutor aí que você vai acompanhando agora. Então, quanto tempo eu tenho ainda? Se eu tiver mais tempo, pode trazer o pool de... Hã? Pode trazer o pool de imagens lá pra nós. Eu mostrei ela pra você de uma forma mais individual. Você vai ver agora o pool de imagens e aí o pool de imagens você vai ver... Você vai ter um panorama. Você vai ver ela como um todo agora no pool de... Olha lá o Rio Telespírito lá. O quadrano que eu falei, você tava falando pra nós agora há pouco. Nós temos lá o pool de imagens. Olha aí, ó. O pool de imagens aí, ó. Pool de imagens, datorama. Olha que estrutura. Olha o quanto ela tá bonita no volume. Vamos combinar, porque às vezes a gente mostra ela individual, né? Ela já tá bonita. Aí quando você joga ela no pool de imagens, assim, ou no volume, na buchada, aí eu vou te falar um negócio, viu? Aí você tem que respeitar o bigode do povo, né? Olha a qualidade dessa torama que vai ser ofertada pra você. Como eu estava te dizendo, a Fazenda Telespírito é uma fazenda muito grande. É grande, menino. Você tem uma ideia do tamanho que é a Fazenda Telespírito? Pra você ter uma ideia do tamanho que é a Fazenda... Já acabou o meu tempo? Da porteira, aonde era... Eu não sei se trocou, mas da porteira, aonde era filmado os touros, dava 18 km. Eu sei porque eu fui lá de carro uma vez e me di. Da porteira, até onde estava filmando os touros, 18 km. Só pra você ter uma ideia do tamanho que é a Fazenda Telespírito, viu? Um monstro de fazenda. Muita qualidade também vem sendo ofertada. Qualquer dúvida, é só manter contato com a equipe da Ricardo Nicolau Leilões. Os telefones que vão aparecendo no rodapé do vídeo, pedindo catálogo, ordem de entrada e vídeos dos lotes. Tá certo? Meu amigo Adriano Faleiros, assim, encerra minha participação por aqui. Um forte abraço a você, aos amigos que estão sempre nos acompanhando dentro do Bom Dia, Produtor. E você é o nosso convidado para comer um peixinho frito. Eu sei que você gosta, todo mundo gosta, até o seu bobo gosta. Peixinho frito, as margens do Telespírito e Sinop. Valeu! Se Deus quiser, chega aí ainda. Se Deus quiser. Obrigado, um abraço, ótimo dia pra todos aí. Vamos falar agora de mercado. Vamos trazer pra você o fechamento do mercado do Boi Gorto. Você tem agora a apuração da Scott Consultoria. Lembro sempre que os preços são para uma boiada comum à vista, estão livres de fundo rural. E a gente começa trazendo os preços da região sudeste. Preços mínimos da região sudeste, que teve movimentação ontem pra baixo na Praça Paulista. Praça Paulista fechou o dia aí com a rouba em queda de R$ 5,00, cotada a R$ 200,00. Vamos agora para a região sul. Vamos ver como é que foi o fechamento do dia ontem na região sul. Teve movimentação e movimentação também pra baixo. Forte queda, inclusive, lá no oeste de Santa Catarina. R$ 9,50 de queda no valor da rouba, que mesmo assim fechou o dia com destaque lá na região sul. Com a rouba cotada a R$ 244,50. Vamos lá, virar a tela. Já chegando aqui pro lado do centro-oeste, também movimento de queda ontem. Forte queda também no sul de Goiás. Queda de R$ 10,00 no valor da rouba, que fechou o dia cotada a R$ 190,00. Aqui em Mato Grosso do Sul, houve queda também em Dourado, R$ 5,00. Mas o dia terminou aí com a rouba em R$ 200,00 em Campo Grande e também no interior do estado. Vamos lá, segunda tela do centro-oeste que traz os preços do Mato Grosso agora. Mato Grosso também veio com forte queda ontem em todas as regiões. Destaque fica aí com a capital, que fechou o dia ontem com queda de R$ 5,00, com a rouba cotada a R$ 185,00. Vamos agora lá para a região nordeste. Região nordeste também teve forte queda no valor da rouba ontem no oeste da Bahia e no oeste do Maranhão. Em ambas as regiões, queda de R$ 10,00 no valor da rouba. O destaque fica aí para Lagoas, com movimentação estável durante todo o dia. E a rouba fechou a R$ 234,50. A gente encerra o nosso giro lá para a região norte, onde também teve movimentação e para baixo no valor da rouba. Em redenção no Pará, também lá no sul de Tocantins e no norte do Tocantins. Que teve aí uma forte queda de R$ 9,50 no valor da rouba, que fechou o dia cotado a R$ 180,50. Vamos dar uma olhada agora como é que foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore ontem, também com apuração pela Scott Consultoria. Música Música 8 horas 44 minutos. Hora de mais um intervalo comercial por aqui e hora de lembrar você também que se você precisa sair de casa, está na televisão, quer levar a gente aí para não perder nenhum detalhe da programação, leve a gente através da internet. Estamos ao vivo pelo portal sba1.com e pela página do canal do Boi lá no Facebook. Claro, vale a pena lembrar você também que estamos nas principais operadoras de TV por assinatura e na parabólica analógica e digital. E no próximo bloco eu trago para você previsão do tempo. O Julian Marques traz todos os detalhes aí do que vai marcar e destaca o calorão que deve fazer parte de grande parte do país nesta quinta-feira. Daqui a pouco ela te traz os detalhes. 8 horas e 47 minutos. Bom dia, está de volta e mais uma vez agradeço a sua companhia. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E a gente segue com informações do tempo, trazendo agora imagens ao vivo de Cuiabá, capital Mato Grossense, que nesse momento o sol já aparece aí e o solão tomando conta de tudo já, né? Afinal de contas estamos falando de Cuiabá, não tem nuvem no céu e a previsão hoje é total de isenção total de chuva, sem chuva nenhuma. E o calor, meu amigo, deve atingir aí, superar talvez a casa dos 40 graus. Não é à toa que Cuiabá tem esse carinhoso apelido de Cuiabrasa, né? Hoje você que mora aí na região vai sentir muito bem o porquê disso. Bom, e ainda falando de calor, nós vamos conferir agora a previsão do tempo com a Julian Marques. Será que as altas temperaturas vão continuar? Bom dia, Julian. O que você conta pra gente? Oi, Adriano. Bom dia pra você e pra todos que nos acompanham. Começamos a previsão de hoje destacando as altas temperaturas em pleno inverno. Quem está em casa provavelmente já está sentindo máximas acima dos 35 graus no período da tarde. Tudo isso é reflexo do Euninho, fenômeno que influencia diretamente nas altas temperaturas. E olha que nem é primavera ainda. Até o final de agosto, pelo menos, as máximas vão seguir bem elevadas. Inclusive, nessas áreas em vermelho, são esperadas temperaturas que podem sim ultrapassar a casa dos 40 graus. Já pra quem mora no sul e no leste do sudeste, o frio vai continuar se destacando após a chegada da nova frente fria. E tem mais. Ao longo do final de semana, deve gerar no sul do país. Isso devido à instalação da massa de ar polar depois dessa frente fria. Entre a noite de sábado e manhã de domingo, temperaturas abaixo dos 3 graus podem ser registradas em boa parte do estado gaúcho e na Serra Catarinense. Mas, sem risco para as lavouras. Quanto à chuva, só deve atingir as áreas em azul do mapa. Mas, ainda assim, sem volumes expressivos em sua grande maioria. Alerta mesmo, somente no sul, com destaque para o norte gaúcho, Santa Catarina e no sul do Paraná, até por conta do avanço da frente fria. E atenção, viu, porque não se descarta o potencial para transtornos. E agora, vamos às dúvidas dos nossos telespectadores. O Emanuel dos Santos mandou mensagem pra gente. Vamos conferir qual é a dúvida dele. Ele quer saber como fica a previsão do tempo pra Rio do Pires, Bahia. Na sua cidade, a chuva ainda não chega esta semana. E o calor vai seguir predominando, com máximas variando entre 35 e 36 graus. Agora, essa outra previsão vai para o Adiel Martins. Ele quer saber como fica o tempo em Mantenópolis, no Espírito Santo. Por aí, a expectativa de tempo firme e muito calor até o sábado. No domingo, a chance de chuva aumenta na região, devido a passagem costeira da frente fria. Só que a chuvarada será fraca e pouco expressiva. Máxima hoje, de 32 graus. Participe você também do Agroclima. Envie sua dúvida para o número 67992647810. E não esqueça de adicionar a hashtag Bom Dia Produtor. Adriana, vou ficando por aqui. Volto com você aí no estúdio. Valeu, Dílian. Obrigado. Um ótimo dia para você. Bom, você veio agora há pouco comigo aí, quando a gente falou de mercado, que os preços do boi gordo enfrentam forte pressão de baixa por parte da indústria e desanimam o produtor. Em momentos de crise na pecuária, o que a ciência tem a dizer para estimular o pecuarista a manter investimentos na atividade? João Pedro Coutinho Dias buscou resposta na entrevista que fez com o pesquisador da APTA, Agência Paulista de Tecnologias do Agronegócio. Veja o que disse o doutor Flávio Dutra, um dos criadores do programa Boi 777, que permite o abate precoce do animal. A conversa foi gravada durante o evento Suplementação Estratégica, promovido pela Tortuga, aqui em Campo Grande. Professor, estamos vivendo um momento complicado da pecuária. O pecuarista reclama que caiu 30% o valor da rouba do boi, da vaca. Como é que você vê hoje esse programa que você desenvolveu de produzir o 777? Bizerro desmamado com 7 arroba, mais 7 meses ele está pronto para entrar para o confinamento e com 21 meses está pronto. Até que ponto esse protocolo, esse programa pode ajudar nesse momento? Bem, a gente ao longo dos últimos anos, a gente estudou muito essas etapas, né? Etapa da cria. Eu acho que hoje, independentemente da rouba do boi estar lá em cima ou estar lá embaixo, a primeira mensagem que eu acho que o pecuarista precisa de ter, trabalhe com um produto bom. Bezerro tem que ser bom. E a gente sabe que o bezerro bom é o bezerro do cedo, né? Aquele bezerro cuja mãe não passou fome. Então, assim, aquele bezerro que tem mais potencial de crescimento, após o desmame, eu tenho mais flexibilidade para poder trabalhar com ele. Então, assim, ah, meu custo de produção está alto, tá bom, eu acelero ele num pasto com sal mineral, com melhor maneiro de pasto, ou seja, ele é flexível. Se ele é ruim, a gente fala que ele está com as pernas amarradas, né? Às vezes eu vou tentar melhorar o maneiro de pasto, mas ele não tem um ganho imediário que me atenda àquela necessidade. Então, assim, acho que o grande legado do 777 foi mostrar o seguinte, importante, a base, um bezerro de qualidade, uma recria bem feita, e quando nós estamos falando de uma recria bem feita, é encurtamento dessa recria. Quando você vai abater um boi de 3 anos ou mais, essa recria dura, em média, quase 2 anos, ou até mais de 2 anos, dependendo da idade média ou abate. E, coincidentemente, com a entrada do chamado boi-china, já começou a ter dois patamares de preço na rua do boi-gordo, né? Então, o pecuarista hoje sabe que ele precisa de produzir um animal mais jovem e cada vez mais pesado. Só tem um jeito de fazer isso, trabalhar com genética boa, com sanidade bem feita e manejo nutricional. Quando a gente fala de manejo nutricional, detalhe, pasto. Pasto de qualidade, né? Bom manejo de pasto ao longo do ano. Bom, você falou uma coisa importante, aqui a gente fala de AC e DC, antes da China e depois da China. Eu acho que quando você pagou, deu-se um ágio, valorizou mais a rouba desse animal precoce, como o pecuarista respondeu bem? Hoje, nós entregamos milhões de cabeças já com o padrão China, né? Sim. Se a gente olhar os últimos 5 anos, o peso médio da rouba no Brasil só está subindo, o peso médio de abate. Hoje, Brasil, por exemplo, já chegamos próximo de 20 arrobas, né? Preço médio de macho. Lá em 2000, há 10 anos atrás, ou um pouquinho mais do que isso, a nossa média era 16 arrobas. Então, assim, por que está conseguindo abater animais cada vez mais pesados e cada vez mais jovens? Primeiro, mérito do nosso Nelore. Então, assim, lógico que todas as raças são importantes, mas a gente fala do Nelore porque é a raça mais representativa no Brasil. Então, assim, hoje a gente sabe que o Nelore responde. É igual um carro, né? Se você tiver um carro bom e um combustível bom, falta só um piloto, né? Então, assim, esse é o grande detalhe, né? Então, assim, é sempre bom a gente saber que o nosso Nelore hoje não perde nada para nenhum outro tipo de... ou de outras raças, ou de cruzamentos, desde que se respeite o potencial que ele tem de crescimento. Aqui, hoje, nessa sua palestra, você vai abordar a questão da suplementação. Ele é um extra, né? É, a gente está falando de suplementação a pasto e o próprio nome já está dizendo, né? Quanto pior o seu pasto, mais você tem que suplementar. Então, significa que você está gastando mais. O segredo é produzir o pasto certo na hora certa. Esse é o detalhe. Em geral, a gente, o pecuarista, maneja muito mal as pastagens. E aí, o que acontece? Ou ele tem que investir mais em suplementação, que, obviamente, a rouba dele vai ficar mais cara, e, consequentemente, a lucratividade do sistema dele vai ser menor. Para finalizar, qual é a mensagem que você passa hoje para o nosso pecuarista? Ah, eu acho que o pecuarista precisa de participar mais dos eventos técnicos, tá? Eu acho que, assim, nós estamos vivendo um ano com muito desafio e o pecuarista não pode ir atrás da solução do problema dele só naquele ano que a coisa está lá embaixo. Porque, se ele estiver preparado para esse ano mais desafiador, ele enfrenta isso com mais facilidade. É óbvio que tem muito pecuarista tomando prejuízo esse ano. Isso é inegável. Mas, em compensação, tem pecuarista ganhando dinheiro. O que diferencia esse pecuarista que está ganhando dinheiro e daquele pecuarista que está perdendo dinheiro? Aquele que tomou a decisão certa na hora certa. Bom, são palavras de quem desenvolveu um protocolo do 777 que conhece a fundo o assunto. Pensem bem no que o professor Flávio falou e, com certeza, apliquem no seu dia a dia aí. Bom, ainda falando sobre eventos realizados aqui em Campo Grande, um encontro técnico realizado por aqui discutiu como está o andamento do plano estratégico que retirou a vacinação contra a febre aftosa no Estado. Quem esteve por lá e traz para a gente os detalhes foi o repórter José Cunha. A Acre Sul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, reuniu cerca de 100 pecuaristas, técnicos e representantes dos mais diversos setores que envolvem a cadeia produtiva da pecuária no Estado para tratar de um tema desafiador e que ainda tem gerado uma certa polêmica entre os produtores. A retirada da vacinação contra a febre aftosa. Nós trazemos aqui o presidente do Iagro para uma conversa com os criadores, porque ainda existem muitas dúvidas. Quando que efetivamente nós vamos ser reconhecidos pela Organização Mundial de Sanidade Animal? Qual são os próximos passos em relação à quarentena dos estados já livres de vacinação e reconhecidos assim? Então, os próximos passos, realmente, ainda não sabemos a data que isso vai ocorrer. Então, a ideia dessa conversa é que a gente possa ter um pouco dessa noção do que vai acontecer no futuro. Mato Grosso do Sul integra o quinto bloco do plano estratégico que retirou a vacinação contra a febre aftosa em 2023. O intuito do encontro é promover um debate entre os criadores para discutir os principais desafios que o Estado vem enfrentando com a retirada da vacina. O Mato Grosso do Sul se habilitou a suspender a vacina. Fala-se, a última vacinação foi em novembro, dezembro, inclusive foi prorrogada, com índice altíssimo, inclusive foi 99,8%, me parece. E foi um sucesso, a última vacinação. O que nós aprendemos de lá para cá? Primeiro, é criar esses cronogramas. Nós estamos em outro momento já. Já passou, a vacina já foi. Agora, nós temos que nos adequar e conhecer. Primeiro, o que o mercado internacional avalia em cima disso? O que a ONSA lá, a Organização Mundial de Saúde Animal, ela avalia isso, sabendo nos adequar em cima disso e buscar novos mercados em cima disso, principalmente mostrando a seriedade da defesa animal e sanitária do Estado do Mato Grosso do Sul. A Iagro corre agora para cumprir com os cronogramas que fazem parte do processo de certificação que vai elevar o status do Estado para a área livre de afetosa, sem vacinação. Na realidade, o Estado, ele tem que, a melhoria do sistema de defesa, ele tem que ser contínuo. Então, nós temos um sistema, sistema de vigilância, sistema de indicadores. Por exemplo, agora nós estamos criando, detectado pela própria auditoria, talvez seja interessante ter um setor exclusivo de cadastro, porque tudo que eu mostrei, se não tiver um cadastro muito bem feito, não acontece as coisas da forma que a gente imagina. Nós estamos melhorando isso, o regimento interno, melhorando frota. Nós temos agora o concurso, que nós vamos aumentar nosso efetivo. Nós fizemos um concurso ano passado, e acabamos não preenchendo as vagas. Então, tem toda essa melhoria. Mas eu ressalto que o Mato Grosso do Sul é muito maior, inclusive, que isso. Criadores a favor e contra a retirada da vacina discutiram quais os principais pontos de atenção que devem ser observados para garantir que não haja riscos da doença afetar o rebanho. E destacaram ainda os pontos positivos do plano estratégico. Meu ponto de vista é a nossa fronteira com o Paraguai, principalmente. E ver o trabalho do Iagro, está certo? Monitorando a sorologia do nosso gado. A sorologia vai nos antecipar, está certo? O que está acontecendo com o sanitário de aftose aqui no Mato Grosso do Sul. Eu acho isso muito importante. A qualidade do poderio de fiscalização, né? O modelo que está estabelecido aqui em Mato Grosso do Sul significa um exemplo para os outros estados do país. Foi apresentado de forma muito clara. Nós vamos precisar entender que tem essa fase de transição até nós sermos considerados livres, sem vacinação. Eu acho que será benéfico para o Estado, será benéfico para a pecuária de corte, para a pecuária de leite e também para as outras atividades, como a suinocultura, que está crescendo muito no Brasil. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, perdão. Então, eu entendo que nós estamos no caminho certo e a gente tem que seguir cumprindo com as determinações. De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, José Cunha. E falando ainda em oportunidade de negócio, animais produtivos e ultraprecoces estão à disposição do mercado. O criador Jorge Camargo, da fazenda Nelore Birigui, localizado em Bela Vista, aqui no Mato Grosso do Sul, vai disponibilizar ao mercado 100 touros da raça Nelore. A programação começa com o De Olho na Fazenda a partir da próxima segunda-feira, dia 28 de agosto, e segue até o dia 1º de setembro. A comercialização termina no dia 2, com a 5ª edição do leilão Nelore Birigui, que será realizada às 14h, horário de Brasília, pelo AgroCanal. O repórter Rosa Cabral esteve com o criador nas gravações do quadro Grandes Criatórios e conta para a gente sobre essa seleção. O melhoramento genético da fazenda Nelore Birigui é conduzido pela ultrassonografia de carcaça. Jorge, o que essa ferramenta tem trazido de benefícios para o rebanho e melhoria da pecuária? Rosa, então, adotamos aqui a ultrassonografia de carcaça como a única ferramenta de seleção. Então, todas as informações que chegam vem via parceiro nosso hoje, a Ultragênio, o Gabriel, o professor Léo processa essas informações e a gente acasala e todo o direcionamento é feito em cima só de informações de ultrassonografia, só de informações de carcaça. A gente vem notando, com o passar dos anos, uma evolução em todos os números, em números de AOL, em números de AOL 100, marmoreio. Então, a gente percebe, quando a gente analisa dados, desde quando começamos o projeto até hoje, uma evolução constante. Então, a gente vê que nós estamos no caminho certo. Quando fala em evolução constante, o que é possível mencionar na prática do resultado? Como a gente trabalha com o equilíbrio, então, a gente tem tido essa evolução, tanto do marmoreio, como do aumento da musculatura que a gente mede via AOL. Então, nós estamos melhorando a qualidade de carne, eficiência reprodutiva e eficiência alimentar. Como é que está a preparação do leilão agora para essa edição e o de olho na fazenda pelo Canal do Boi? Ah, já estamos a todo vapor aqui, né? Começamos hoje já com as gravações. O formato vai ser igual do ano passado. Teremos no sábado de manhã também um ciclo de palestras organizado pelo professor Leonardo Seno. E a garra rotada está espetacular, pronta para trabalhar, pronta para sair cobrindo o rebanho brasileiro. A gente está sempre melhorando. O Nelore Birigui, dentro do nosso processo de seleção, vai contribuir muito para o melhoramento da raça Nelore no Brasil. Qual é o número de animais que vocês estão ofertando nessa edição? É, vai ser 100 touros, né? E talvez esse ano teremos uma novidade, que vai ser a oferta de sêmen para um touro nosso, né? Coletamos ele. Vamos ver se vamos ter essa surpresa aí. Já foi usado em alguns rebanhos, vai começar a nascer. E a expectativa é muito alta. A touradinha está com números de ultrassom muito bons, pronta para trabalhar e pronta para trazer rentabilidade em qualquer sistema de... Porque o Nelore trabalha em qualquer região do Brasil, é um animal extremamente adaptado. Então está pronto para produzir bezerro de qualidade, pensando no futuro. Porque a gente sabe que esse momento que a pecuária passa são ciclos de preço baixo. E quem entrar agora, produzir um animal de qualidade, vai ter retorno quando for desmamar os animais. A gente já está pegando um novo ciclo de alta aí. Então, por isso, temos que trabalhar para produzir e para a hora que tiver um ciclo de remuneração melhor, a gente ter animais bons, pesados, com qualidade, para remunerar o nosso trabalho. É sempre legal lembrar que se você quiser rever as informações relacionadas à nossa agenda de eventos, é só você acessar o portal sba1.com.br Você vai direto lá para a agenda, onde estão todas as informações que você precisa para não perder nenhuma das oportunidades. 9 horas e 6 minutos, vou para mais um rápido intervalo comercial. Lembrando que pelo 992-64-7810 você participa com a gente aqui. Sua participação é extremamente bem-vinda. E logo depois do intervalo, nós vamos até São Paulo, vamos conversar com o Walter Puga Jr. para saber como é que se comporta o mercado nesta quinta-feira. Volto já! Estamos de volta, 9 horas e 8 minutos. E vamos agora até Natal, capital do Rio Grande do Norte, saber como é que está a manhã de quinta-feira por lá. Está vendo aí atrás de mim aqui? Quinta-feira que segue aí com um tempo bom, bem estável, na verdade, né? Nesse momento o sol aparece com algumas nuvens lá no céu, mas e à tarde e à noite pode até chover por lá. As temperaturas agora estão aí na volta de 20 e poucos graus, devem chegar aí na máxima de 30 graus no meio da tarde. Muito obrigado a todos que estão ligados aqui na programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a gente vai agora para São Paulo, porque lá em São Paulo o preço do limão Taiti está em alta, impulsionado pela diminuição da oferta. Vamos saber as informações com o Gustavo D'Angelo, baseado em relatórios do CPEA. Os preços do limão Taiti registraram alta nos últimos dias e dispararam nas cotações aqui do estado de São Paulo, maior produtor brasileiro do cítrus. Segundo pesquisadores do CPEA, a oferta vem registrando diminuição ainda mais intensa, enquanto a demanda está começando a se aquecer. Na região noroeste paulista, produtores já estimavam as cotações elevadas do limão na roça no mês de agosto e a expectativa de maior rentabilidade para os citricultores, que ainda colhiam o fruto de boa qualidade. Em média, a caixa está sendo comercializada a mais de R$ 80. Com os altos valores, muitos citricultores estão aproveitando para limpar o pomar e garantir boa receita. Ainda segundo o CPEA, a qualidade da fruta no geral está boa, mas é superior nos pomares irrigados. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Obrigado, Gustavo. E de São Paulo agora para Goiás, porque o valor bruto da produção da banana deve crescer 13,9% e ultrapassar R$ 325 milhões em 2023. As informações com Ana Paula Bellini. Pelo terceiro ano consecutivo, a produção de banana em Goiás deve registrar crescimento em valor bruto de produção. A projeção é do Ministério da Agricultura e Pecuária, que aponta para uma expansão de quase 14% no faturamento bruto com a fruta em 2023. O valor estimado para a bananicultura goiana deve ser de R$ 395 milhões e representa o melhor desempenho para o segmento entre os estados do centro-oeste. Ainda de acordo com o Ministério da Agricultura, o valor bruto de produção total com a agropecuária goiana deve somar R$ 92 bilhões em 2023, sendo R$ 65 bilhões provenientes da agricultura e R$ 27,3 bilhões da pecuária. De Goiânia, Ana Paula Bellini. E o canal do Boi transmite agora no domingo, a partir de uma hora da tarde, o leilão TAB G4 Reprodutores. Trata-se da oferta de 100 touros jovens tabapuãs, todos DECA 1 e 2 no PMGZ, com alta precocidade constatada por alta tecnologia, por um grupo de criadores que se tornou referência na raça. Vamos saber os detalhes com a participação aqui no Bom Dia Produtor do Daniel de Paula. Eles são verdadeiros promotores da pecuária de ciclo curto. Trazem os benefícios de um tabapuã cheio de aptidões naturais para a produtividade e ainda são capazes de produzir mais cedo o que tem mais valor, porque são selecionados pelos integrantes do TAB G4 para cumprir bem o papel em todas as fases da vida. 100 desses touros jovens DECA 1 e 2 no PMGZ estão no leilão TAB G4 Reprodutores, que o canal do Boi mostra no dia 27 de agosto, domingo, uma da tarde. A partir dos acasalamentos dirigidos e executados por um programa próprio de melhoramento, esses criatórios colhem cada vez mais e mais cedo frutos de uma genética desafiada para a precocidade. Cruzando precocinhos com precocinhas, conforme os índices já muito positivos em avaliações dentro do PMGZ, das provas e de ultrassonografia de carcaça, o alvo fica cada vez mais fácil de acertar. E ainda vem a grande novidade tecnológica deste ano, a constatação da puberdade na ultrassonografia testicular. A gente já vem trabalhando há muito tempo a precocidade sexual em fêmeas, para elas darem um bezerro mais cedo. E aí a gente começou a olhar que a gente não tinha essa avaliação ainda nos machos. Então começamos a medir para ver quais são os machos que ficam prontos mais cedo, que dão sêmen mais cedo e são mais precoces. Para a ideia, justamente, que nem a gente fez este ano, usar esses machos com essas fêmeas, para a gente começar a ter cada vez mais cedo, ter gerações melhores e mais produtivas e mais férteis. A grande vantagem de a gente estar medindo é que a gente agora confirma com os dados. A gente suspeitava, mas agora a gente tem números. E os números comprovam que a gente está no caminho certo. Essa coisa de sempre estar usando os melhores da geração mais nova, indo para essa questão da precocidade que a gente tem trabalhado forte, tanto nas linhagens maternas quanto paternas, eu acho que puxa todo o trabalho. Quando você olha o fenótipo e tudo, enche o olho de qualquer um. Agora, quando você tem certeza que dentro daquele animal tem uma coisa mais bonita ainda do que ele é por fora, dá uma tranquilidade em poder ofertar esse tipo de animal para o mercado. A gente começou a fazer essa avaliação testicular nos machos. Então, eles começaram a entrar na bateria de avaliação a partir dos 10 meses de idade, de 9, 10 em diante. E fizemos 4 avaliações. E no TAB G4 a gente teve um resultado surpreendente, que mostrou que 80% da safra deu superprecoce e precoce para a avaliação testicular. Então, os animais estão ficando prontos mais cedo. E isso é um bom número e resultado para a gente. O Procureiro, quando veio aqui na primeira leitura, falou, nossa senhora, o que a gente encontrou aqui? Porque eles encontraram resultado que eles vinham encontrando em rebanhos tradicionais que estavam fazendo acompanhamento já há vários anos. Então, a raça surpreendeu muito. Porque é uma raça que, desde o início, foi muito testada e provada, né, Daniel? O trabalho que a gente faz sempre é baseado em precocidade, baseado em produtividade, principalmente. Então, identificar os animais mais produtivos. Então, a gente sabia que a gente tinha uma carga genética, mas não sabia o tamanho. Então, foi uma constatação que nós tivemos que o trabalho está no caminho certo. Com a segurança também de uma outra ferramenta, que é a genômica. Então, você já tem certeza que esse animal jovem vai te dar uma produção mais segura, né? Então, ele tem uma curácia já larga com uma curácia maior, né? O que isso representa economicamente para o teu cliente? Representa que o animal vai entrar em reprodução mais cedo, vai acabar mais cedo, né? Então, a gordura vai chegar mais cedo, um animal que vai girar mais rápido na fazenda. O que você está vendo tatuado perto do cupim, esse SP, vem da mãe. A superprecocidade que já é identificada nos rebanhos TAB e G4, por causa da importância que tem um animal produzir um ano antes. No caso deles, esse SP pode ser tatuado muito provavelmente também nos filhos deles. Não só por causa da herdabilidade alta comprovada nas gerações melhoradas aqui, mas principalmente porque eles vão fazer essa mesma característica já na sua primeira geração. E acho que isso tem um valor econômico gigantesco quando você faz escala, né? Você pega um pecuarista aí, sei lá, de mil, duas mil, três mil, três mil vacas, põe uma geração a mais, deve subir uns belos pontos percentuais. Isso representa para quem compra e vai colocar com uma vacada comercial, tanto nos machos quanto nas fêmeas, vai ter um ganho de produtividade e de tempo, né? As fêmeas filhas desses touros que são superprecoces vão tender a ser superprecoces. Então, quem for recriar essas fêmeas, a tendência é que elas empreiem mais cedo e produzam mais cedo. E o biselo vai pagar a conta também, porque a precocidade sexual vem junto com o desenvolvimento todo do garrote. Ele desenvolve e termina mais cedo também, com certeza. Traz um ganho gigantesco e paga a conta rapidinho. A primeira geração de filhos, já vão cobrir 30, 35 vacas aí, já vão deixar filhos e já vão... As contas já são pagas no primeiro ano aí. E quando a gente fala que essa genética do Tab G4 garante mercado, não só aqui, lá fora. O Eduardo, por exemplo, é o caçula aqui da fazenda Paturi e está vindo do Canadá, onde ele vive, para ver de perto a evolução desse rebanho. Agora, imagine lá em Toronto, quando você for almoçar um bife desse tour aqui. Aí sim, aí você vai sentir saudade, cara. Eu quero, esse eu quero. Faz falta lá, hein? Cara, vou falar que é o que mais faz falta lá no Canadá para mim, é churrasquinho, picanha. É isso aí. É isso o que não vai faltar para quem investir nesses 100 touros da geração 2021, todos DK1 até 2, no leilão Tab G4 Reprodutores. 27 de agosto, domingo, a partir de 1 da tarde, com a Central Leilões e o Canal do Boi. Lembro, claro, que você tem todas as informações sobre esse e outros eventos lá no portal sba1.com. E o Banco do Brasil avalia a possibilidade de conseguir dinheiro no Banco Mundial para financiar a recuperação de pastagens degradadas no Brasil. Vamos conversar com o Walter Puga Jr., que fala com a gente ao vivo lá de São Paulo. A proposta do ministro Carlos Favro de recuperar pastagens avança, né, Puga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. É avança, um pouco de cada vez, mas avança. Depois de viagem ao exterior, onde o ministro tentava conseguir recursos para financiar essa recuperação de pastagens degradadas no Brasil, agora o Banco do Brasil se movimenta também. O Banco do Brasil pretende, portanto, captar dinheiro junto ao Banco Mundial para financiar a recuperação de pastagens. Aliás, o tema foi debatido numa reunião com o ministro da Agricultura. O Jornal Valor Econômico destacava isso na sua edição de hoje. O Banco do Brasil deverá captar, portanto, recursos do Banco Mundial para repassar a esse programa de recuperação de pastagens e conversão de pastagens degradadas. O Ministério informou, o Ministério da Agricultura, que os recursos poderão ser utilizados, veja, por cooperativas e produtores brasileiros, para conversão de pastagens em áreas aptas para atividade agrícola. Ou seja, não é uma recuperação de pastagem para a pecuária, mas uma transformação das pastagens degradadas em áreas de produção agrícola, seguindo, lógico, os parâmetros do programa elaborado pelo Ministério da Agricultura para a recuperação do solo e também, lógico, o sequestro de carbono. Em dezembro do ano passado, o Jornal Valor Econômico destaca na edição de hoje, o Conselho de Administração do Banco do Brasil já aprovou um projeto para destinar 500 milhões de dólares para o financiamento vinculado à sustentabilidade e à redução da pegada de carbono. Tudo isso através do Banco do Brasil. Então, o Banco Mundial já tinha aprovado esses recursos de 500 milhões de dólares. O projeto também deverá mobilizar outros 1 bilhão e 400 milhões de dólares em capital privado, ampliando o financiamento do Banco do Brasil e de investidores privados. Ou seja, haverá maior volume de recursos também para isso. Mas, perto do que demanda, é muito mais de 100 bilhões de dólares. Portanto, há muito dinheiro necessário, é muito dinheiro necessário para fazer essa recuperação. Agora, esse projeto fornecerá uma linha de crédito de 400 milhões de dólares no Banco do Brasil e um fundo chamado Dívida Climática Piloto de 98 milhões de dólares. Tudo isso deve alavancar o capital privado para expandir o financiamento vinculado à sustentabilidade da economia em geral. Bom, segundo o Jornal Valor Econômico, não ficou claro ainda se esses recursos serão destinados para conversão de pastagem ou se todos esses recursos terão novas captações específicas, ou seja, ainda alguma indefinição. De qualquer modo, o Banco do Brasil se mobiliza e deve utilizar recursos do Banco Mundial para recuperação de pastagem degradada. Aliás, falando em Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai ofertar cerca de um bilhão e meio de reais em crédito agora na Expo Inter. A expectativa é que o volume de recursos cresça 50% em relação à Expo Inter do ano passado. O Banco do Brasil anunciou que espera acolher um bilhão e meio de reais em propostas de financiamento para o setor agro durante a Expo Inter, que será realizada em esteio lá no Rio Grande do Sul, a partir deste sábado agora, dia 26. Esse valor, vou repetir, é 50% superior ao volume total das operações feitas na feira do ano passado, no período anterior. O Banco do Brasil informou também que vai disponibilizar condições diferenciadas para financiamento de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas durante a Expo Inter. É o primeiro da safra 2023-2024. Agora, o volume desembolsado nos meses de julho e agosto, segundo o Banco do Brasil, expressam o compromisso do banco em assegurar que os recursos cheguem de forma rápida aos produtores rurais. Segundo o banco, isso garante que os produtores possam adquirir suas máquinas e insumos nas melhores condições possíveis. Quem comentava isso, em nota distribuída à imprensa, é o vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, Luiz Gustavo Laje. Agora, em 2023, o Banco do Brasil já desembolsou 96 bilhões em financiamento rural. E no plano safra 2023-2024, começou agora, recentemente em julho, já foram liberados mais de 21 bilhões de reais. É esperar que continue o aporte desses recursos para financiar a atividade agropecuária no país. E antes de falarmos do mercado financeiro, uma nota. O Ministério da Agricultura confirmou mais um caso de gripe aviária também em ave silvestre. No total, o Brasil já tem 85 focos detectados. 83 casos foram confirmados em aves silvestres. Apenas dois casos em granjas de subsistência. Nenhuma granja comercial ainda foi atingida pelo vírus de alta patogenicidade da gripe aviária. As notificações em aves silvestres e de subsistência, lógico, não comprometem o status do Brasil como país livre da gripe aviária. Não trazem, portanto, restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros. Exceção a um ou outro país, como foi o caso do Japão, que tem regras específicas para isso. E antes de encerrar minha participação, vamos rapidamente acompanhar o mercado financeiro. Começando, como sempre, pelo câmbio. Dólar, que baliza as negociações dos produtos que o Brasil exporta e também das nossas importações. Referência para o mercado brasileiro, opera agora em alta de 0,36%. Se ontem recuava para a faixa de 4,84%, 4,85%, 4,86%, agora opera 4,87% mais 20% e, neste momento, alta de 0,36%. Chegou a operar perto de 4,88% agora pela manhã, mas continua com uma alta mais leve, alta de 0,36%. O dólar tende a se manter em patamar próximo de 4,85% a julgar pelos primeiros números desta manhã. Enquanto o dólar avança aqui frente ao real, depois de uma baixa acentuada nos últimos dias, lá fora o dólar também sobe. Aliás, o índice dólar já sobe 0,32% agora, acima de 103.660 pontos. O dólar avança aqui e avança lá também, fora do país, frente às moedas mais fortes do mundo. E o que acontece com o mercado para o petróleo? Bom, o petróleo, neste momento, opera com perspectiva de recuperação, mas uma recuperação muito tímida. Depois das baixas recentes, por conta de dúvidas sobre a demanda chinesa para o petróleo, o que ocorre agora é uma leve queda para o petróleo. O petróleo de tipo branco recua 0,16%, a 83,35 dólares o barril, vencimento para outubro. O petróleo WTI, a 78,95 dólares, praticamente 79 dólares por barril, tem uma leve alta de 0,10%. Mas repare, na faixa de 83, o petróleo tipo branco e o petróleo WTI, na faixa de 78, abaixo de 79, significa valores mais baixos do que nós vimos recentemente. Então, o petróleo perdeu o preço. E o que acontece com a nossa Bolsa? Bom, o nosso índice Bovespa ontem teve uma forte recuperação, alta de 1,70%. Nesta semana, o índice Bovespa, que sinaliza mercado de Bolsa no país, sobe quase 2,40%. A alta foi, nesta semana, de 2,36%. Vale lembrar, no entanto, que o nosso índice Bovespa, ainda neste mês de agosto, perde 3,12%. Bolsa reage? Reage, mas não recupera as perdas que já teve neste mês de agosto. Essas são as principais informações desta manhã. E, Adriano, durante a nossa programação, você terá mais informações sobre a evolução dos negócios, com os principais produtos agropecuários, lógico, entre os mais comercializados no Brasil e no mundo, e informações sobre o mercado financeiro. É com você, Adriano. Valeu, Puga. Obrigado. Uma ótima quinta-feira para você. Bom, estou me despedindo, deixando um abraço apertado para você. Lembrando que, daqui a pouco, essa edição do Bom Dia Pro Tour vai estar na íntegra para você lá no YouTube. Acesse lá, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para que a gente possa te manter sempre bem informado. Tenha uma excelente e abençoada quinta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.